Esmulado, oprimido no macaco Até chegar o bandido cá Botando a RK e G3zão Mangue em São João é igual síria Chega com as táticas de guerrilha Deixando copos de alemão no chão De remetente eu taquei Eles tentou até resistir Mas o Broco desceu da mata E eles dormeçou a fugir Canta G3z, canta a melhota Eles correram na hora da troca E bem mais rápido que o Bolt Tio Scooby correu pra BJ Corador A tropa do Corolla vai vir pra ficar Em breve vocês vão poder comemorar Em Vila Isabel vai acabar covardia Alemão Corre logo lá pra Vila do João Vai parar pra vender Natura e Avon Que o Morro dos Macaco é a Prometida Corador Corador A tropa do Corolla vai vir pra ficar Coroa Corador 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 Dr. E o Wandido Manguin Nois é CV é D de menorzinho Liberdade vai cantar Para o paisão baixin Veja pra rua A tropa tá lá me caçando que cê puta Escobre, correu da guerra e deixou só os mula Corre do carro, bicho, pra não ficar Quem tá de frente, eu e o Rodrigo, tem que ser Corolla convoca só o sangue, filho Que nunca treme, nunca foge do conflito Quanto mais o pau quebra, nós ficar tranquilo Pisagão, é o manguinho São João Nós é rico em armamento, macaco na nossa mão É só uma questão de tempo Por onde quer que eu vá, vou pôr o meu AR Eu posso abraçar minha família Mas eu nunca posso largar o meu fuzil Eu ando sempre atento Sei que a guerra pode estourar qualquer momento Eu tô pesadão Sou soldado do comando e não posso falhar Nossa meta é ver o rio todo vermelhar É onde quer do cê ver Nós vai avançar Nossa meta é ver o macaco vermelhar Lá pro cruz de casa branco, o bonde vai avançar E no final Nós vai vencer E no meu coração E no meu coração É vulgar os irmão Que der a vida pela favela e a facção Sou soldado do comando Sou soldado do comando e não posso falhar Nossa meta é ver o rio todo vermelhar Onde quer do cê ver Onde quer do cê ver Nós vai avançar Nossa meta é ver o rio todo vermelhar Pra casa branca e pro cruz Nós vai avançar E no final Nós vai vencer Quem tá de frente é o Ilhan Rodrigo Tem que respeitar Paz